Olá vlogueiros, hoje é quinta-feira E o tema dessa semana, escolhida pelo Leon, é que a gente falasse sobre projetos ou obras de arte que a gente acha muito legal, porém não são muito conhecidas do grande público brasileiro Quando ele falou isso de projetos, barra, obras de arte, eu vim falar das duas coisas Primeiro eu gostaria de falar sobre a obra do Mark Ryden Mark Ryden é um cara que ele estudou ilustração, ele é um ilustrador E a obra dele é muito detalhada, ele é muito influenciado pelo surrealismo por obras fantásticas, tipo Alice nos País das Maravilhas Ele tem muita referência católica e budista nos desenhos dele E todos os quadros são um convite à imaginação, sabe? Eu descobri faz bastante tempo E desde então eu venho tentando decifrar cada uma dessas obras, sabe? E é tão estimulante porque você nunca tem certeza, na verdade Tem diversas interpretações, como qualquer outra obra Só que a dele por ser tão detalhada, tem símbolos que já existiam antes Não assim coisas novas, sabe? Coisas que ele pega e se apropria e utiliza isso na obra dele Eu acho totalmente genial Ele é de Oregon, nasceu em 63 Tem dois filhos e tal, ele é um cara normal Porém, quando você vê a obra dele, você imagina que ele vai ser um cara Ele vai ter três chifres, corpo de unicórnio e voa Mas eu imagino ele assim Esse é um dos desenhos dele Esse aqui é um dos meus preferidos de verdade Olha só, tem o Papai Noel na saia dela Você consegue chegar a várias conclusões olhando os desenhos deles E eu acho que por isso vocês deviam ir no Google, pesquisar Mark Wright E entrar no site dele, que tem várias exposições Tem o The Tree Show, que eu acho que é o meu preferido Vocês deviam dar uma clicada lá e dar uma olhada atenciosamente nos desenhos dele Naquele nosso vídeo de artes plásticas, eu falei dele Mas vale a pena relembrar, né? Porque tem muita gente que não assistia e agora assiste Agora falando de projetos Não na área das obras de artes, mas sim na área da cultura Eu queria contar pra vocês que a Diva Benevide Espinho Ela é uma professora emérita da USP, de Economia Ela criou essa Casa da Cultura Rua Almirante Pereira Guimarães 314 E eu fui lá pra inauguração Fui lá ontem, teve uma festa lá O espaço é totalmente genial A ideia do espaço é a seguinte Você que tem mais condições financeiras Você frequente esse espaço Casa de Cultura Diva e Carlos Pinho Carlos Pinho, eu era o marido dela Que também era um professor emérita da USP Que veio a falecer uns dois anos atrás E a ideia é que você que tenha mais poder aquisitivo Frequente essa escola, que vai ser uma escola Vão ter vários cursos, vão ter várias palestras Com preços, você paga Só que todo o dinheiro que você pagar lá Vai ser tudo revertido pra USP E a maneira que ela encontrou De agradecer a boa formação que ela teve lá na USP Sempre fez doações muito generosas Mas ela quis agora montar essa casa Pra justamente manter essas doações constantes Todo o dinheiro que entrar na casa Vai ser revertido pra isso E eu achei uma iniciativa brilhante Uma iniciativa totalmente legal E eu queria divulgar pra vocês Vocês que são de São Paulo Dá uma olhadinha lá Que a programação vai ser totalmente legal Vai ter agora uma palestra gratuita Pra inaugurar a casa E não vai ser também preços exorbitantes Depois eu tava vendo outras palestras Que não tem Vai ser tipo 50 reais Divulguem isso pras pessoas E é isso aí Eu te vejo amanhã Tchau Ah, e uma coisa Eu queria falar sobre os vídeos que vocês estão mandando A gente ainda não chegou a nenhum veredito final Vocês ainda podem continuar mandando E a gente vai falar pra vocês Quando chegar o veredito Não adianta ficar perguntando Tô tentando